Falou o que? Ó, Renan, pode vir qualquer cavalinho. Isso. Ele pode vir qualquer... Agora um contra o outro, um se transforma. Saiba aqui, Renan, contra você, se ele é bom, ele vai se transformar. E você? Do mesmo jeito. É moído, então. É o que? O bicho vai pegar, pode se preparar aí. Quem quiser vir pra assistir, prestigiar uma disputa bonita, pode vir pra cá. Deixa eu fazer uma pergunta. Existe um peso de uma formiga e de um elefante. Qual a possibilidade dele ganhar pra você? O peso de uma formiga ou de um elefante? Como é, como é? Mas eu também não entendi, não. Faça outra metáfora aí, foi maluquice. Não, eu tenho. O peso pra ele ganhar, você acha que é a possibilidade... Pega um de porcentagem, pô, é melhor. É, de porcentagem, de porcentagem. Qual o peso maior pra ele ganhar pra você? De uma formiga ou de um elefante? Oxe, ninguém tá entendendo. Não vai pra casa, Alex. Agora a gente recalculou aquilo e ia fazer de novo. É a minha pergunta. A possibilidade dele ganhar foi de um a mil. Não vai ser muito fácil, não. Não vai pensar que é fácil, não. Não vai ser fácil, não. É porque a verdade é o seguinte, é cinquenta por cento de cada, né? É. Mas agora você tem que perguntar qual é... Quanto... Quanto é a porcentagem de esforço que ele vai fazer nesse X1? Eu vou dar o meu máximo. Vou dar as vidas. Mais do que carcazinho? Eu vou dar as vidas. Pode ter certeza. Esse é o X1 do momento. Esse aí é o evento. Você sonhou com isso? Eu acho que muito sonho, né? Muito sonho com isso. E chegou a hora da verdade e agora. É. 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 Irmão, deixa eu... Irmão, quando eu vi esse cara no X1 de safadão, ele tava babando assim, ó. É um babando, eu quero ir no outro. É cinnovem. É cinnovem. Novo. Novo. Mas vai... Porracha na ponta de cima. Isso. Mano, ele tava assim, ó. Falei, mano, não sei quem é, William. Eu quero o Renan. Eu converso com o Renan mesmo. Com o Renan, eu quero o Delvani. É aí. Aí, se eu fosse os caras assim, eu botava pra fim do ano, pô. No Natal, a gente ia assistir. Acabar de assistir Roberto Carlos, começar na Globo. Certo. Ninguém ia assistir Roberto Carlos, não. Ele ia acabar até agora. A hora é agora mesmo. Tem que ser agora. E você sabe que, tipo assim, serrinha é como se fosse a casa dele, né? É, mas não tem nada não. Não é um poder de casa mesmo. Não tem nada não. Vamos invadir. Deixar a porta aberta. Vamos invadir. Se deixar a porta aberta.